Eu passei aqui, gente, um cafezinho, acabei de passar enquanto eu tava lavando a louça, aí eu vou tomar um cafezinho, botei aqui uma xícara pra mim E assei alguns pãozinhos de queijo aqui, olha só que delícia meus pão de queijo, minha gente Vocês já sabem, né? Lá da Recantos de Minas, tá bom? O Instagram tá aí na descrição do vídeo pra vocês Eu vou tomar um cafezinho com esse meu pão de queijo e um café Eu tava esperando o marido chegar, né? Mas ele não chegou ainda, então eu vou tomar aqui um cafezinho porque já é mais de nove horas E quando ele chegar a gente dá continuidade, ele não foi trabalhar hoje e daqui a pouco eu falo a vocês o porquê Então eu vou tomar meu cafezinho aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, deu uma ajeitada aqui na cansa Tirei a cama, tirei as roupas, estendi todas, inclusive já coloquei outras pra bater, ó Coloquei aqui, tá enchendo Aí Tomei café, né? Já já o marido tá chegando, eu vou fazer uma tapioquinha pra ele, ele já mandou uma mensagem A gente tá com fome, mandou fazer alguma coisa Pra ele tomar café, né? Enquanto ele não chega aí, porque a tapioca é bom fazer na hora, né? Aí eu estendi aqui, ó As roupas, tô batendo lá, aquela que tá batendo É a toalha, aquela que mostrei a vocês que melou de cimento A calça que o marido trabalhou ontem, a camisa, porque é a calça que ele usa pra trabalhar na empresa E como ele vai prestar amanhã, né? Eu já voltei pra bater Enquanto ainda tem água Aí coloquei aqui também pra encher, ó minha gente, não sei se já faltou a água, mas Ó, acabou de faltar Então eu vou ter que terminar lá de encher a máquina É de balde, porque eu tinha, tava vendo a mangueira ali? Tava aqui dentro enchendo Aí eu vou terminar de encher lá de balde pra bater a roupa E é isso, minha gente Não apareci ainda aqui pra vocês, porque eu tô toda bagunçada, toda descabelada Mas é isso, enchendo todas as roupas Tá ali, lá na frente tá as As peças íntimas Mas eu vou lá encher, terminar de encher a máquina no balde mesmo Porque Acabou, né? Acabou a água, já ficou tudo preto aí Acabou a água Eu vou esperar o marido chegar pra ver o que é que a gente vai fazer Ele vai trabalhar ali E eu vou com certeza ajudar ele Mas enquanto isso Tá batendo a roupa e ele não chega Aí eu vou varrer aqui a casa E guardar essas louças Porque tem muita ali E tá ocupando todos os espaços da mesa E é isso Quando eu for fazer o almoço eu vou mostrar a vocês também Quero fazer aquela moela, um macarrãozinho Não sei se é arroz, mas é um macarrão, uma saladinha E é isso, vamos lá Continuar Vida é dona de casa, né? E lavar o banheiro Porque esse banho tá tenso Eu tenho que esperar ele chegar pra ele desentupir Pra eu poder lavar Tá bom? Ignora aí a cara feia Eu vou tomar já já um banho E já tá aparecendo aqui menos feia pra vocês Chegou, minha gente Eu fiz aqui uma tapioca pra ele E já tô ali na ativa de casa, né? Um cafezinho com leite Oi, amor, bom dia Oi, bom dia Boa tarde É boa tarde não, amor Já é meu dia Esse é almoço, hein? É boa tarde, é, meu filho? Aí já já ele vai trabalhar ali Eu vou continuar pra vocês o diário da obra, né? Porque ele ainda não teve um tempo de explicar Eu quero pegar ele pra ele explicar melhor ali Atrás que eu mostrei Falei um pouco lá Falei um pouco da minha frustração Em relação aos trabalhadores que veio fazer os negócios Mas a parte é assim de Bem explicadinho da parte de obra Assim, eu não sei explicar pra vocês É quem vai dizer é ele Além um pouco Mas vai ser no diário da obra, tá? Mô, tô filmando, tô comendo, viu? Vai, minha gente Eu tô ali, ó Fazendo as coisas Depois eu volto com vocês Porque eu vou fazer o almoço Aí eu volto com vocês Gente, agora eu vim aqui pra parte do almoço Aí eu coloquei aqui, ó Umas cebolinhas pra higienizar, né? Junto com essas tomates aqui Eu tô lavando esses tomates aqui Eu vou guardar E essa cebolinha eu vou fazer o tempero Aquele meu tempero caseiro que tem vídeo aí no canal Só que hoje eu vou fazer um pouco diferente Que eu vou fazer no liquidificador Porque o meu processador quebrou Aí eu lavei aqui, ó Esse pé de coentro Eu vou usar todo esse pé de coentro Vou usar essas cebolas aqui Eu só tô com esse alho aqui em casa Aí eu vou colocar esse alho aqui, ó A processar, vou processar tudo no liquidificador Vou botar óleo e sal, tá bom? Da mesma maneira que eu fiz o outro Agora nunca a diferença é que esse vai ter menos alho Depois eu compro mais alho, processo e misturo É porque agora eu não quero ir comprar Que eu tô ocupada aqui nas coisas Aí, ó gente, eu separei aqui uns Ó, tirei do freezer Tá um pouco amassadinho Porque tava congelado Aí eu separei aqui uns cajás Eu lavei Deixei aqui ele higienizando um pouquinho Agora eu vou escorrer E vou fazer o suco de cajás Pra gente almoçar Eu vou fazer primeiro o suco Porque depois eu vou processar isso aqui no liquidificador também, né? Senão vai ficar o gosto no liquidificador Se eu processar primeiro esse tempero Pra depois fazer o suco Então eu vou fazer primeiro o suco Lavo o copo E venho fazer o liquidificador Eita, e venho fazer ali o... O liquidificador não, minha gente Ali o coxa E aqui, ó A moela Eu gosto de botar ela pra ferver Essa tá descongelando ainda Eu gosto de botar ela assim na água, ó Deixa o ferver Coloco na água um pouquinho de vinagre Eu faço isso por quê? Pra tirar o cheiro forte, né? Porque a moela também tem um pouquinho de um cheirinho forte Daí, ó Eu vou deixar aqui ferver Até essa daqui descongelar Depois eu vou escorrer E depois aqui eu venho temperar, tá? Eu botei aqui um pouquinho de vinagre Aqui Vocês tão ouvindo aí música Porque o marido tá ali testando o meu som Né? Que é bem antigo, bem velho Ele tá ali testando no quarto Eu vou deixar aqui um pouquinho de vinagre Eu fiz o suco Agora eu vou aqui fazer meu tempero, ó Vou pegar aqui esse coentro Vou cortar Esse vai ser muito pequenininho não Porque vai processar, né? Que nem eu disse a vocês A única diferença aqui do outro É que esse aqui vai ficar mais processado Não vai ficar processado, né? Vai ficar uma pasta Uma pasta Porque o liquidificador Ele deixa as coisas bem processadas, né? Mas eu vou fazer aqui, ó Com massa de coentro Eu não vou dar quantidades exatas aqui a vocês, minha gente Porque Já tem um vídeo aí no canal, né? Eu explico mais Explicadinho, bem direitinho E também isso aqui é opcional, né? Às vezes você não quer fazer uma quantidade muito grande Você vai usar quantas cebolas você quiser Quantas cabeças de alho você quiser Tá certo? E o óleo também Eu vou botar a olho E o sal também Eu vou botar a olho, tá? Então eu vou cortar aqui essa cebola E esse alho Vou colocar aqui o sal e o vinagre E vou processar, tá? Vamos lá 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 Olha só Vamos lá 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 Agora eu vou vim com a moela Vou colocar ela aqui Ó Vamos refogar Gente, eu gosto, viu? Eu não compro sempre, não, isso aqui, não É muito assim É de vez em quando, sabe? Que eu compro Mas eu gosto bastante Eu gosto muito Eu lembro que quando eu fui pra Natal Eu e meu esposo, a gente foi pro Selfie Aí foi com o Meila Ela tinha moela, tinha fígado de galinha Assim, cozido, sabe? Meu esposo, ele gosta Ele gosta bastante de moela, agora a fígado Ele já não é muito fã, o de galinha, né? Aí ele ficou até um pouco Chapeado Mas enfim, eu vou deixar aqui Ela dar uma refogadinha um pouquinho A minha verdinha, por conta do tempero, né? Eu já vou botar vocês aqui Bem de pé aqui pra vocês verem Como é que tá Olhem só como tá Tá vendo? Ela tá dando uma fritadinha aqui Uma refogadinha Aí eu vou deixar aqui um minutinho Ou menos, né? Do que um minutinho Pra ela refogar Pra ela ficar bem temperadinha Aí a gente vai botar os outros temperos Ela ficou aqui um minutinho Agora eu vou adicionar, ó Esse sazão aqui Que na verdade já era pra eu ter adicionado Logo no início Quando eu coloquei ela Porque ia pegar bastante sabor Mas vai pegar de qualquer maneira Aí eu vou mexer aqui um pouco Já vou vir com o tomate Vou botar, ó Vou botar o tomate Vou colocar também o colorau Porque eu não gosto do branco Isso aí é opcional Quando eu for colocar água Que eu coloco o molho Ou o açúcar de tomate Vou colocar aqui o colorau Deixa ela ir refogando Tá, minha gente? Meu fogo não tá alto não Meu fogo tá médio, tá? Agora eu vou colocar um pouquinho de sal Uma quantidade assim E, minha gente E, minha gente Um pouquinho de vinagre Vou mexer E agora eu vou vir com o molho de tomate Ó, molho não É extrato, tá? Isso aqui Vou botar um pouquinho Porque o extrato é mais concentrado, né? A gente bota um pouquinho Depois coloca a água Coloquei aqui um pouquinho de extrato Vai começar a soltar O fundinho do tempero Da panela, né? Ó Vai começar a soltar aqui Aí eu vou vir com um pouquinho de água Pra ajudar a soltar esse fundinho Vou colocar, ó Botei um pouquinho de água aqui no tempero Tá vendo? Vou colocar aqui Só um pouquinho E vou colocar a quantidade de cozinhar Agora não Eu gosto de refogar bem minhas comidas Porque quando ficar pronta Fica muito gostoso Bem refogadinho Eu não gosto de fazer de qualquer maneira, não Eu gosto de fazer as etapas Tudo direitinho Agora eu vou deixar aqui Um minutinho Mais ou menos, ó Pra soltar esse fundinho Ela pega Todo esse tempero Que a gente colocou Depois é que eu vou vir com a água Pra cozinhar E boto a folhinha de louro Olhem só Como tá com a carinha bonita, ó Tá vendo? Tá aqui refogando Aí eu vou deixar aqui um minutinho Daqui a pouco, ó Eu venho com a água Pra tampar Pra botar na pressão Pra cozinhar Gente, eu abri aqui Pra dar uma olhadinha, ó Eu coloquei assim Vocês um pouquinho distante Porque sempre bate A fumaça Tá vendo? Eu quero mostrar bem de pertinho Mas a fumaça fica Embaçando vocês aí Olha só Eu ia pegar um aqui Pra vocês verem Mas essa colher também Tá dificultando Ah, minha gente Depois eu mostro melhor a vocês Tá vendo só? Já ficou o caldo Bem grossinho, ó Tá vendo? Desgrudou todo o temperinho Já deu aquela refogada boa Aí agora Eu vou colocar aqui A folhinha de louro Que eu falei a vocês E a água pra cozinhar Vou colocar a água aqui Que é a aguinha Com o temperinho Do liquidificador Que ficou Não desperdício nada Odeio desperdício Coloquei essa quantidade De água aqui Agora eu vou ver, né Vou tampar, na verdade E vou deixar 20 minutos Essa moela aqui Porque moela é dura, né? E eu gosto de moela Desmanchando Vou seguir Pegar uma aqui Pra vocês verem Ó Eu gosto de moela Desmanchando Então eu vou deixar aqui 20 minutinhos Eu acho que eu até Vou botar um pouquinho Mais de água Pra não correr o risco De não queimar, né? Porque 20 minutos É um tempinho, né? Botar um pouquinho só 20 minutos na pressão Quando tiver pronta Que eu for almoçar Aí vocês vão ver aí Como é que ficou E eu quero muito Que vocês comentem aí, tá? Se vocês gostam, né? Comenta aí Que eu sei que tem gente Que não gosta, tá? Mas eu sei que tem gente Também que gosta Então comenta aí Gente, coloquei na pressão Tá lá a panela no fogo Aí agora Vou aproveitar Que tá na pressão Como meu fogo Só tá pegando Uma boca de fogão Como vocês sabem Eu vou esperar ela sair E depois eu vou fazer Um macarrão Eu tô pensando Se eu faço um arroz Não sei Se eu fazer Vocês vão ver aí E suco pronto Moela no fogo Agora eu vou pegar A roupa que eu botei Pra bater E vou estender Depois que eu estender As roupas Enquanto ela tá cozinhando Eu vou tomar um banho E vou lavar o banheiro E depois tomar um banho Tá bom? Aí eu volto com vocês Mostrando o resultado Do almoço E hoje eu tô gravando O vídeo Do diário da obra E vai Eu acho que já foi Antes desse Com certeza E vocês Já sabem Que hoje eu tô gravando Também o diário da obra O dia que bateu Depois que bateu a laje Como é que ficou Meu esposo tá lá atrás Meu sobrinho trabalhando Ele chegou com meu sobrinho Tá lá atrás fazendo Algumas coisas Que faltou Que não deu muito certo Na hora que tava batendo a laje Eu explico tudo Tudo a vocês no diário da obra E ele também vai explicar O ponto dele Assim né Dele de profissional Né Porque eu falei assim De mim O que eu achei O que tal Aí ele vai falar O ponto dele Do profissional Olha lá como tá Eles tão lá atrás Trabalhando O cachorro Então lá atrás Outro tá na frente Eu tava ouvindo o louvor Pausei lá A TV Agora eu vou estender as roupas Porque já centrifugaram A roupa tá centrifugando ainda Minha gente Tá vendo só Aí enquanto isso Então eu vou aqui Foca no antes desse banheiro O marido desentupiu ali Olha a situação que tá Agora né Lavar isso aqui Olha só pra esse banheiro Minha gente Só Deus Pra ter misericórdia né Ó Agora Eu vou lavar isso aqui 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 Gente ó Já coloquei o macarrãozinho aqui Pra cozinhar A moela também já saiu Eu já vou mostrar a vocês Tá aqui Mas eu já mostro melhorzinho a vocês Enquanto Eu mostrei a última cena aí Eu lavando o banheiro Não foi Não consegui 100% Entupiu de novo Eu limpei assim O máximo que eu consegui Depois quando meu esposo terminar O serviço que ele tá fazendo ali Ele vai desentupir Mais uma vez Que ele desentupiu Mas não deu muito certo Aí eu vim cuidar do almoço Vou estender a roupa Na verdade já estendi a roupa Já apanhei algumas Daqui a pouco tá bom Descorrer esse macarrão Vou só fazer um molhinho E acho que eu vou fazer uma farofa Não vou fazer arroz não Porque eu já tô com fome Já é duas horas da tarde Deixa eu mostrar aqui a vocês Ó Eles tão trabalhando aqui Como eu falei Eu tô gravando tudo Pro diário da obra Vocês vão acompanhar E estendi ó Várias roupas Joguei por ali Tirei as que tava aqui Que tava atrapalhando eles Que já estavam secas Eu já tirei Já botei lá na cama Depois eu vou dobrar Aquelas que tão lá Não tão secas ainda Botei pra parte de trás Aquelas dali Acho que eu bati Junto com esses lençol aqui Aí é isso Aí já agora Eu vou Ó Eles tão trabalhando Eu tava lá em cima Na laje Gravando né Pra vocês o diário da obra Apanhei ó Tá aqui na cama Minha gente E o banheiro ó Olha como tá Entupiu Aí eu não consegui não Desentupi não Ele mandou eu passar Um pano por aqui Aquela parte ali Deixar Pra quando ele terminar A laje Depois ele Desentupi Então eu vou tentar Tomar banho Do jeito que tá aí Vou passar um paninho aqui Vou deixar Pra poder almoçar Minha gente Porque Eu tô com fome Já é duas horas Eles também né Daqui a pouco Tá fome nele Meu esposo comeu Só aquela tapioca E eu comi Só aquele pão de queijo Que eu mostrei a vocês Aí tô super suada Super bagunçada Mas é isso Tô gravando pra vocês Tô gravando dois vídeos hoje Tô um pouquinho corrido Porque eu tô gravando Diário da obra E esse vlog né Que é o vídeo depois Que bateu a laje E depois que a gente Bateu os mil inscritos Agora eu já vou tirar Esse macarrão Que já tá bom E vou fazer um molhinho Molho simples mesmo Como vocês Já sabem Vou botar um pouquinho Daquele tempero Um pouquinho de Estátua de tomate Vou refogar Um pouquinho de Dessa vez eu vou botar Um pouquinho de Margarina E depois vou botar Macarrão Fiei essa salada aqui Pra mim e pro meu sobrinho Que o meu esposo Ele não é muito de salada Aí eu fiei pra mim Ele Só falta temperar Só é tomate e cebola mesmo Vou botar sal e limão Olha minha gente Como ficou a receita Tá vendo? Ficou assim ó Que delícia Aí eu botei aqui O macarrão Vou colocar aqui Por cima O marido gosta com farinha Aí eu vou comer Sem farinha Olha aí ó Tá vendo? Faça na casa de vocês Viu? Tchau 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 Gente Olha esse pôr do sol Minha gente Olha pra isso Que coisa mais linda Eu vou virar vocês Pra vocês verem Olha só que lindo Eu apareci aqui pra vocês Já tomadinha Tomada banho Porque eu almocei Naquela hora E depois Eu caí ali no sofá Pra fazer a capa Do vídeo de hoje Que é o vídeo Da nossa comemoração De 1k Que eu nem acredito Ainda é surreal pra mim Eu me emocionei muito No vídeo E eu tô com expectativa Muito grande Nesse vídeo de hoje Ai eu tava fazendo a capa Acabei cochilando Ai agora meu esposo Finalizou ali a laje Eu vou fazer a foto Da capa Do diário da obra Ele tá ali em cima Gente Inclusive o patrocinador Do canal Tá ali com ele Se ele quiser aparecer Eu mostro ele aqui No vlog pra vocês Eita gente Liguei a câmera Pra falar com vocês Mas olha só isso Atrás de mim Que coisa mais linda Nossa Lindo Ó deixa eu dizer a vocês Fui lá em cima É Não fiz a foto Porque A laje Tá ainda Molhada Aí eu vou deixar Pra fazer Quando amanhã Quando secar mais Que o vídeo Também não vai voar Agora né E conheci O patrocinador Do canal Muita gente boa Ele tava ali falando Com mim Que a esposa dele Vai entrar em contato Comigo Pra gente conversar Algumas coisas né E eu fiquei muito feliz Muito grata a Deus E deixa eu dizer a vocês Tomei banho né Como eu falei a vocês Comi tudinho Agora não lavei a louça Do almoço Ainda não apanhei as roupas Aí o que é que eu vou fazer agora Vou apanhar as roupas E dobrar A louça Eu só lavo amanhã Minha gente Tô muito cansada É Tem culto né Hoje é uma terça-feira Que eu tô gravando pra vocês Tem culto Então Sete horas eu vou pra igreja Oito horas quando eu chegar da igreja Eu vou liberar o vídeo de hoje Que é o vídeo da Comemoração Do nosso Primeiro cá Aqui no Youtube Nossos mil inscritos Vocês não tem noção né Do quanto eu tô feliz Meu esposo puxando o negócio ali Eu tive um susto Vocês não tem noção Do quanto eu tô feliz E eu tô com uma expectativa Muito grande assim Em relação de vocês gostarem Do vídeo ou não gostar Então o vídeo vai lá Hoje é dia 1 de junho Se eu não estiver enganada Que eu tô gravando esse vídeo Pra vocês É isso mesmo minha gente Hoje é dia 1 de junho E ontem no dia 31 Foi um dia bem especial Pra mim né Foi o dia que o Senhor Nos abençoou E a gente conseguiu Bater a nossa laje E eu também Bati os mil inscritos No canal Então vejam só Foi É bênção em dose dupla né Tantos dias de sufoco aqui Agora Depois que a gente conseguir Ajeitar lá atrás Vai A gente vai mudar pra lá Então vai melhorar muito E eu tô cheia de gratidão A Deus né Por isso Mas depois Em outros vídeos Eu vou conversando mais Sobre isso com vocês né Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Eu não sei se ficou longo Mas também pra não ficar tão longo O rapaz tá indo até embora Agora lembra meu esposo E é isso minha gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Façam a moela na casa de vocês Espero que vocês gostem da moela Espero que vocês estejam felizes Pelo primeiro mil inscritos do canal Hoje quando eu chegar da igreja Vou liberar vídeo Vou liberar muita foto lá no Instagram Posts Vários vídeos que eu fiz Então vai me acompanhar por lá Meu Instagram tá na descrição do vídeo Tá Não esqueçam de me acompanhar por lá E é isso Meu esposo largou Tá descendo agora Vai pra uma reunião de trabalho E eu vou pra igreja E eu vou finalizar esse vídeo por aqui Vou ficando por aqui Espero mais uma vez Vocês tenham gostado Um grande beijo Vou ficar devendo lavar a louça pra vocês Mas eu mostro em outro vídeo Dobrando a roupa e guardando Eu mostro em outro vídeo Tá bom? Tchau 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 Tchau